Faca sorteada em uma de nossas rifas, vem para o grupo da rifa, estou acabando de afiar ela aqui para entregar para o ganhador, o Lucas Zupo, alô Lucas Zupo, um abraço hein eu falei uma vez no grupo né, a maior boi do Brasil, alguém respondeu logo aí, cadê, é a maior boi do Brasil a gente foi atrás da informação correta viu, a maior boi do Brasil, vai ser entregue hoje, eu acho o velho, você fala para o cara assim, não entra não mano, não entra não onde é que é o oi da pessoa, Lucas Zupo, parabéns, Lucas Zupo, está aqui sua faca, pode vir buscar viu e para você um abraço bem grandão, eu gosto desse grupo, vamos fazer o seguinte, vamos preparar agora a próxima rifa a próxima rifa